Olá! Na edição desta sexta-feira do TVE Esportes, você vai conferir o projeto Esporte e Energia do Instituto Pertence, que incentiva a socialização e a cidadania para pessoas com deficiência ou em vulnerabilidade social. A tarde vai ser chuvosa, mas as gurias do Grêmio vão para cima do Atlético Paranaense para voltar a vencer no Brasileirão de Futebol Feminino. E mais, a primeira rodada da Série Ouro de Futsal, os gaúchos na Liga Nacional e agenda do final de semana. Bom dia! Muito bem! O TVE Esportes desta sexta-feira começa destacando o encerramento das oficinas de jiu-jitsu e judô da primeira turma do projeto Esporte e Energia do Instituto Pertence, que promove a socialização e a construção de cidadania para pessoas com deficiência ou em vulnerabilidade social. E esse projeto teve muito significado. Primeiro, porque um dos professores de judô é o primeiro faixa preta do Estado que tem síndrome de Down. E segundo, porque a formatura teve a participação de campeões mundiais e atletas de ponta do judô da Sujipa, dando aula de inclusão. Foto de formatura bonita para a posteridade. Pais e familiares orgulhosos acompanhando de pertinho cada entrega de diploma. Pois teve discurso dos mestres sensei que ensinaram nas oficinas de judô, da diretoria do Pertence e dos patrocinadores do projeto Esporte e Energia, financiado pelo Pro Esporte RS. Essa experiência não é só para eles, né? A gente também fica muito feliz de fazer parte disso. Cultura e esporte fazem parte do DNA do nosso grupo. Então a gente de fato está aqui e vê isso realmente acontecendo. E a gente vê a alegria desses alunos. É de fato a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja. E a gente vai trabalhar cada vez mais para que realmente o esporte chegue para todo mundo. Então para nós é um orgulho estar num dia como hoje aqui no encerramento desse projeto tão bacana, tão legal e que mostra como o esporte é uma ferramenta completa de inclusão. Pois mais palavras de incentivo vieram do primeiro campeão mundial brasileiro no judô, João Terli. Já as medalhas foram entregues pela única brasileira tricampeã mundial de judô e que tem ainda três medalhas olímpicas, a Mayra Guiar. É a cerimônia de encerramento da primeira turma do Esporte Energia. Vai ficar na lembrança de todos. Você vai ficar na memória de toda a vida, eu acho que de todos, né? E o que é importante assim que a gente vê também é ver a resposta das pessoas compreenderem esse mundo que é diferente, né? Ele é um mundo diferente. E esse retorno para nós também é muito bom de ver as pessoas, tendo a oportunidade de conhecer o lado deles. Um dia como hoje, na Sojipa, com atletas medalhistas, com os pais, com a TV, com tudo isso, isso é uma experiência memorável. Então, para eles, é muito mais do que uma aula de judô e de jiu-jitsu. Isso aqui é um aprendizado para a vida. Isso aqui é realmente pertencimento. Dia de receber medalha, diploma, de mãos especiais e encerrar um ciclo, que é o curso. Mas não foi só isso não. Antes, eles suaram no tatame. Os 20 alunos treinaram junto com a equipe de judô da Sojipa. Todos atletas que já representaram o Brasil em alguma competição internacional. O Leonardo Gonçalves, por exemplo, um pouco antes de embarcar para o Mundial do Catar. Além, claro, dos nossos gaúchos campeões do esporte. Aliás, um dos professores do projeto treinou muito, ao lado de Mayra Guiar. O Ives Levy Dupont começou com oito anos na Sojipa, com o professor Daniel, que também é mestre do projeto Esporte Energia. Hoje ele tem 33 anos, é formado em Educação Física e faixa preta no judô. O primeiro gaúcho com síndrome de Down. Quando eu conheci o Daniel Rodrigues Pires, que foi um grande parceiro, foi ele que me entregou a faixa preta. Por que não futebol? Por que não a natação? Por que o judô? Porque aqui eu construí o meu filho da casa, porque aqui o pessoal é a minha família, né? Camara Guiar, Mayra Portela e Felipe Gdadai. O professor Ives, faixa preta, primeiro faixa preta no estado com deficiência, formado em Educação Física. Então, trazer para os nossos alunos, para as pessoas com deficiência, participantes do Pertence, uma representatividade, traz exatamente a nossa essência do Pertence. Mostrar que eles são capazes, que eles podem, basta dar ferramentas para eles poderem voar cada vez mais alto. Opa, mas o Guilherme botou um campeão mundial no chão. Derrubou o João Derlin. É. Gosta do judô? Uhum. Treina bastante tempo? Uhum. Tá forte? É forte. Bom, me derrubou duas vezes de coach gare, né? Um golpe bem difícil de fazer, mas aí tá no caminho certo. A Maria Aparecida andando, deixou por menos e derrubou a Mayra Guiara. É dureza, né? Ou tá fácil? Tá fácil me jogar, né? Aqui tá muito forte a dona Maria. A senhora gosta do judô? Adoro. O que ele traz para a vida da senhora? Tudo. A gente vê o desenvolvimento do motor, a concentração, todos os valores nobres do esporte, desde o seu desenvolvimento por completo, né? Até as questões morais, né? Que principalmente o judô acaba fornecendo. E esses valores como sociedade, como formação, como ser, né? A gente ter o respeito mais graduado, o respeito com o local. São valores hoje que a sociedade carece bastante e aqui a gente consegue absorver muito isso para poder aplicar na vida lá fora, né? É isso que é a inclusão, é todo mundo junto, é tu dar espaço para todo mundo, né? Então tu incluir todo mundo. Isso que é o mais gostoso, o mais bonito de estar participando disso e que se espalhe por mais lugares que tenham mais projetos como esse. Porque faz diferença tanto na vida deles quanto na nossa também, poder conhecer, poder ver o que eles fazem, conversar um pouquinho. Isso é muito bom, acho que todo mundo acaba ganhando. Aumenta o respeito, aumenta a inclusão, aumenta... o mundo fica mais leve, fica mais feliz, mais incluso. Inclusão pelo esporte, com pertencimento e aprendizagem para a vida. Aqui tem regra mesmo, tem que ter corpos, queda e luta também, porque tem disciplina, respeito, respeito aos professores também. Está orgulhoso dos seus alunos? Eu estou aqui sempre, né? Vai para sempre, professor deles? Sempre você se cheia para eles também. Muito bem. No tênis, hoje é dia de torcer pelo gaúcho Marcelo de Moliner, nas quartas de final da chave de duplas do aberto da Sardenha. Torneio em piso de Saibro, que está sendo disputado na Itália. O caxiense de Moliner e o seu companheiro, o italiano Andrea Vavassori, vão enfrentar, na tarde desta sexta-feira, os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Maltini, que são os cabeças de série número um da chave de duplas. Caso passem pelos hermanos, avançando assim para as semifinais da competição, de Moliner e Vavassori irão medir forças neste sábado com uma parceria 100% britânica, a formada por Julian Cash e Harry Patton. Aos 34 anos, Marcelo de Moliner tem cinco títulos na carreira, o último deles conquistado em abril em Marrakech, no Marrocos. Ele é atual número 72 no ranking de duplas. Liga Nacional de Futsal tem dois jogos envolvendo clubes gaúchos neste final de semana. Amanhã, sete da noite, o Atlântico defende a liderança da competição enfrentando Jaraguá, em Santa Catarina. O time de Erechim tem 15 pontos depois de vencer seus cinco primeiros compromissos. Os catarinenses fazem uma campanha irregular até agora, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. No domingo, tem clássico gaúcho em Venan Suárez, com a Aço Eva recebendo a invicta ACBF. O time de Carlos Barbosa ocupa o quarto lugar na tabela de classificação, a dois pontos do líder Atlântico. Já o time da casa não faz um bom campeonato. Perdeu os últimos três confrontos e está em 19º lugar, com apenas quatro pontos. A partida começa às duas da tarde, no ginásio do Parque do Chimarrão. Seis partidas abrem amanhã, a série Ouro, do Estadual de Futsal. Toda a rodada está marcada para as oito horas da noite. A equipe do Bento Gonçalves está de folga. As partidas da primeira rodada são as seguintes. Em Caxias do Sul, Vila Gauchinha recebe o Paulista de Pelotas. Cerceza e Rio Grandense se enfrentam em Carazinho. São Cepé cedia a partida entre União Independente e Ser Triunfo. Em Cachoeira do Sul, tem São José e ABF de São Lourenço. A Ser Santiago é a mandante no jogo contra a Figueira de Tupanceretã. Fechando a rodada, a Universidade de Santa Maria encara o Barcelona de Júlio de Castilhos. São 13 times na disputa que vai até o final do ano. A fase classificatória será realizada em turno único, com todos os times se enfrentando. Os oito melhores se classificam para as quartas de final no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta até a decisão do título. Agora a gente vai falar de brasileirão de futebol feminino. Daqui a pouco, a partir das três da tarde, as gurias do Grêmio querem reencontrar o caminho das vitórias diante do Atlético Paranaense. O jogo no Caticaju, em Curitiba, abre a décima rodada do campeonato, que também tem um grande duelo entre Inter e Palmeiras neste sábado, em Alvorada, região metropolitana da capital. No caso das meninas gremistas, após três derrotas consecutivas, a hora é de reação. As tricolores, no momento, estão na 11ª posição, com 10 pontos, quatro atrás do Cruzeiro, última equipe na zona de classificação. Passam para a fase de mata-mata apenas os oito primeiros da tabela. As gurias do Internacional também vão em busca de recuperação. Na rodada anterior, as coloradas perderam na Casa dos Santos. O adversário de amanhã é outro time paulista, o Palmeiras. O duelo na morada dos Quero-Queros começa às 11 horas da manhã. Na classificação, o Inter ocupa a quarta colocação, com 19 pontos, atrás de Ferroviária e Flamengo, ambos com 21 pontos, e do Corinthians, que tem 22. Agora é hora de conferir algumas atrações esportivas que ocorrerão neste final de semana aqui no Estado. Sábado, acontece em Monte Negro a quarta etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong 2023, modalidade trios. São esperados 150 atletas divididos em 45 trios, disputando as três divisões, primeira, segunda e divisão de acesso. Na primeira, a equipe de Portão, Los Guris, está liderando com 81 pontos, seguido pela equipe de Novo Hamburgo, Ômega, com 75 pontos. A quarta etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong começa às 1h30 da tarde deste sábado, no Ginásio da Comunidade Evangélica de Campo do Meio. Mais informações do Ping Pong Gaúcho nas redes da Federação Gaúcha de Ping Pong. Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Neste sábado, também é dia de conferir o Farrapos em casa, no Estádio da Montanha, contra os catarinenses do Joaca. O jogo começa às 3h30 da tarde. A equipe de Bento Gonçalves perdeu o confronto anterior por 19 a 17 para o Charrua de Porto Alegre, que volta a campo no próximo dia 20, contra o Testerro, em Santa Catarina. E tem boxe gaúcho neste final de semana. No domingo, dia 7, ocorre o torneio Jorge Avelino e Romeu Machado em Canoas. Essa é a última etapa classificatória para os atletas das categorias feminino e masculino buscarem vaga entre os quatro primeiros do ranking que disputam a semifinal do estadual Cadete Juvenil e Elite, programado para os dias 3 e 4 de junho. O torneio começa às 1h da tarde no Ginásio Bolão Gaúcho. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa divulgou a lista de atletas convocados para a disputa do Campeonato Sul-Americano Adulto. A competição acontece entre 5 e 11 de junho em Lima, no Peru. E o técnico gaúcho Jorge Funk chamou oito atletas, quatro no masculino e quatro no feminino. E a jovem revelação, gaúcha, a vitória Strasburger da Sugipa de Porto Alegre, foi convocada pela primeira vez para a equipe principal. Boa sorte aí! Bom, a gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, amanhã e o dia, com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri